Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, para quem busca o melhor custo-benefício, a Insta 360 One R S se destaca como a melhor câmera 360 graus do mercado em 2024. Esta câmera versátil possui um design modular, permitindo aos usuários personalizá-la com diferentes combinações ou módulos para maximizar sua utilidade em diversas situações. Sua construção leve e compacta a torna ideal para levar a qualquer lugar. A Insta 360 One oferece uma variedade de recursos como câmera lenta, modo noturno, modo HDR, Hyperlapse e Time Machine, permitindo capturar fotos impressionantes em qualquer lugar. Ela pode ser controlada por voz e sincroniza com seu telefone via Bluetooth ou Wi-Fi, adicionando conveniência à sua lista de vantagens. Além disso, a câmera é à prova d'água até 5 metros, aumentando sua durabilidade e usabilidade em diversos ambientes. Um dos principais destaques da Insta 360 One é sua capacidade de filmar em até 6K no formato 360 graus. Apesar de sua aparência tradicional, ela se destaca ao capturar tudo ao seu redor, sendo perfeita para atividades como passeios de motocicleta. A lente 4K Boost melhora significativamente a qualidade da imagem com um novo sensor de 48 megapixels, produzindo vídeos detalhados em 4K a 60 fps e fotos de 48 megapixels. O design intercambiável da câmera garante que ela permaneça robusta e durável. Você pode desacelerar a ação em até 8 vezes com a lente 4K Boost ou capturar momentos em câmera lenta 4 vezes mais lenta que o tempo real com a lente 360 graus. Além de filmar em 4K, a câmera também atinge 6K com uma proporção clássica de 2,35 por 1 para visualização em widescreen. Independentemente da lente utilizada, a câmera oferece imagens incrivelmente suaves e nítidas. O poderoso núcleo oferece estabilização Flow State na câmera quando combinada com lentes grande-angulares, garantindo alta qualidade de estabilidade de vídeo. Em quarto lugar. Em seguida, na nossa lista de análise, está a Ricoh Theta X, considerada a melhor câmera 360 graus para fotos em 2024. Um de seus principais destaques é a grande tela sensível ao toque e altamente responsiva. Essa adição permite que os usuários controlem o dispositivo e visualizem imagens e vídeos diretamente na câmera, sem a necessidade de conectá-la a outro dispositivo, tornando-a extremamente prática. A Theta X agora vem com uma bateria removível, proporcionando uma solução conveniente para sessões de gravação prolongadas. Ela pode gravar cerca de 30 minutos de vídeo ou tirar 200 fotos com uma única carga. Para complementar sua memória interna de 46 GB, a câmera também possui um slot para cartão microSD, aumentando significativamente sua capacidade de armazenamento. A Ricoh tradicionalmente prioriza a qualidade das fotos, mas a Theta X demonstra uma mudança para maior versatilidade, especialmente em suas capacidades de vídeo. A câmera possui dois sensores de 1 por 2 polegada, permitindo capturar fotos 360 graus com uma impressionante resolução de 60 megapixels. Isso resulta em imagens nítidas e dinâmicas, mesmo em ambientes internos, onde o modo Auto HDR ajuda a reduzir a superexposição e capturar detalhes intricados. Embora os modelos anteriores da Ricoh se concentrassem mais na fotografia, a Theta X melhora seu desempenho na gravação de vídeos. Ela pode filmar até 25 minutos, em 5.7K a 30 fps ou em 4K a 60 fps. Um recurso adicional é a função de recomposição de imagem integrada na câmera, que economiza um tempo significativo de processamento ao eliminar a necessidade de ajustes de software pós-gravação. Além disso, os vídeos agora podem ser gravados em cartões microSD, uma melhoria prática em relação aos modelos anteriores. A bateria e o slot para cartão microSD são acessíveis através da mesma abertura, facilitando a troca de componentes durante as gravações. A câmera também pode ser carregada via USB tipo C, garantindo que você esteja sempre pronto para capturar a próxima foto. Excelente opção, sem dúvida. Em terceiro lugar, apresentando a GoPro Max, amplamente considerada a melhor câmera de ação 360 graus do mercado em 2024, perfeita para capturar aventuras esportivas emocionantes e atividades ao ar livre. Esta câmera se destaca pela sua versatilidade funcionando como uma câmera 360 graus, uma câmera Hero e uma câmera Ultra Wide. Além disso, é resistente à água até 5 metros sem a necessidade de um estojo. A edição pós-gravação com o aplicativo GoPro é simples, especialmente ao converter vídeos 360 graus em filmes tradicionais em 2D, usando o recurso OverCapture. A GoPro Max traz muitos recursos de seu predecessor, a GoPro Hero 8 Black, incluindo estabilização HyperSmooth e Time Warp para filmagens 360 graus. Robusta e à prova d'água, esta câmera é construída para aventuras esportivas radicais. Para aqueles que desejam capturar sequências de ação de todas as direções sem se preocupar com o enquadramento da câmera, a GoPro Max é a escolha ideal. Usá-la com um suporte de capacete e uma extensão garante que você capture tudo ao seu redor sem esforço. Seja escalando uma montanha, pulando de paraquedas ou andando de bicicleta ao pôr do sol, você pode confiar nesta câmera para documentar todos os seus momentos preciosos. A edição de vídeos 360 é fácil com o aplicativo GoPro, que é amigável e rápido. Você não precisa de um computador para enviar seus vídeos para as redes sociais. Seu smartphone é suficiente. Com a última atualização de software, agora você tem o GoPro Player para edição de desktop, tanto no Windows quanto no Mac. Este é um produto de qualidade e só podemos recomendá-lo. Uma observação rápida. Se você estiver interessado em qualquer um dos produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter os melhores negócios disponíveis no momento. Não deixe de verificar para obter os preços e ofertas mais atuais. Em segundo lugar, para aqueles que estão dispostos a investir em um produto premium, a Ricoh Theta Z1 se destaca como a melhor câmera 360 graus de alto padrão em 2024. Comumente utilizada por agências imobiliárias para criar tours virtuais de propriedades, esta câmera oferece uma qualidade de imagem excepcional. A Ricoh Theta Z1 pode capturar fotos de 23 megapixels, 6720 x 3360 pixels e vídeos em 4K. No entanto, o que realmente a diferencia é o uso de sensores de 1 polegada maiores do que os encontrados na maioria das outras câmeras 360 graus, resultando em uma qualidade de imagem superior. Esta capacidade fotográfica aprimorada torna a Theta Z1 uma escolha destacada, oferecendo fotos em RAW de melhor qualidade e mais controle sobre as configurações de exposição. Ela se destaca em condições de baixa luminosidade, superando muitos outros modelos. Outra melhoria notável é seu aumento de memória interna, agora com 19 GB, tornando-a mais adequada para gravação de vídeo. Se você está procurando criar tours virtuais de locais, restaurantes, hotéis ou outros negócios, a Ricoh Theta Z1 é a principal câmera semiprofissional para fotografia 360 graus. Com dois sensores BSI de 1 polegada e 23 megapixels, a Theta Z1 se destaca na fotografia em ambientes internos e com pouca luz. Ela suporta formatos JPG, RAW e HDR, oferecendo flexibilidade para diferentes condições de gravação. As lentes duplas têm uma abertura de f por 2.1 e uma distância focal de 7.5 mm, proporcionando excelente faixa dinâmica e uma grande profundidade de campo. Ela suporta formatos JPG, RAW e HDR, oferecendo flexibilidade para diferentes condições de gravação. As lentes duplas têm uma abertura de f por 2.1 e uma distância focal de 7.5 mm, proporcionando excelente faixa dinâmica e uma grande profundidade de campo. A facilidade de uso é outro ponto forte, os usuários a acham altamente intuitiva de operar. Além disso, o plugin Adobe Lightroom permite uma edição de qualidade profissional. Com conectividade Wi-Fi e Bluetooth, você pode controlar a câmera facilmente do seu smartphone ou tablet e transferir imagens sem problemas. Se você tem recursos para investir neste monstro, nós recomendamos fortemente. E agora, apresentamos a Insta 360 X4, a melhor câmera 360 graus geral para 2024. Construída com base no design de seu predecessor, a X4 é ligeiramente mais alta e mais estreita, expandindo a tela sensível ao toque de 2.29 para 2.5 polegadas. Esta tela maior melhora a usabilidade e proporciona uma aparência fantástica. O novo design também apresenta protetores de lente removíveis, graças a encaixes convenientes ao redor da lente, muito mais simples do que os protetores adesivos dos modelos anteriores. A Insta 360 X4 continua sendo à prova d'água até 10 metros sem habitação adicional e até 50 metros com habitação subaquática. Ela também é resistente a temperaturas tão baixas quanto menos 20 graus Celsius. O tamanho da bateria foi aumentado para 2.290 mi-miliamperihora, oferecendo 67% mais capacidade do que a X3. Isso significa que você pode gravar por 135 minutos em 5.7K e até 71 minutos em resolução 8K. O destaque da X4 é sua capacidade de gravar em 8K a 25 e 30 fps, produzindo vídeos com uma resolução de 7680 x 3840 pixels para vídeos 360 graus, o que se traduz em mais flexibilidade ao reenquadrar, permitindo zooms mais rápidos e cortes mais extremos enquanto mantém detalhes e nitidez. Em resolução 5.7K, a X4 agora pode gravar a 50 e 60 fps, permitindo câmera lenta em 2K. Em 4K, ela atinge velocidades de até 100 quadros por segundo. O modo Bullet Time também foi atualizado para a resolução 5.7K e pode gravar a 120 fps. O aplicativo Insta360 introduz um novo modo de edição que inclui um joystick virtual para facilitar o movimento da câmera e oferece opções de edição assistidas por IA. Ela apresenta uma conexão USB-C 3.0, melhorando as velocidades de leitura de dados de 39 para 92 mbps e as velocidades de transferência de dados de 19 para 30 mbps. No geral, este modelo oferece desempenho de alta qualidade com a melhor relação custo-benefício possível. Você queria o melhor e você o obteve.